Hoje vamos fazer um leite condensado caseiro, delicioso para facilitar a sua vida com um custo-benefício fantástico. Eu sou Malu Rodrigues e você está no canal Malu Visita. Para fazer leite condensado caseiro, você vai usar uma medida de açúcar para três medidas de leite. Então se você usar três litros de leite, você vai usar um quilo de açúcar. Nós aqui vamos medir em copos para facilitar para você que não tem balança, porque eu sei que muitas de vocês não têm. Então nós vamos fazer assim, dois copos de açúcar para seis copos de leite. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa de uma panela, não precisa ser tão grande quanto essa, porém é importante que ela seja de acordo com o tanto que você vai fazer, porque como tem que ferver lentamente para condensar, porque leite condensado nada mais é do que leite condensado, adoçado, então você vai precisar de uma panela grossa para poder ferver lentamente. Então vamos lá, dois copos de açúcar. Seis copos de leite saboroso. Agora você liga o fogo e mexe até que todo o açúcar se dissolva sem deixar ferver. A hora que começar a ferver, vou mostrar para vocês, aí nós vamos abaixar o fogo bem baixinho e deixar o leite condensar no tempo dele, aproximadamente 30 minutos a uma hora para ficar pronto. Gente, olha aí, agora já está querendo ferver, a gente sabe porque começam a aparecer as bolinhas aqui assim, ó, na lateral. Está querendo ferver nessa hora, você vem, abaixa o fogo, deixa aí tranquilamente o leite condensar. Uma coisa super importante que eu esqueci de falar para vocês, usa uma panela alta, tá? Dependendo da quantidade que você vai fazer, mas você sempre deixa um espaço para o leite não subir, tá? Ele não vai subir no foguinho baixo, ele vai ficar aqui. Ó a condensação acontecendo, ó. Esse vapor aqui já é condensando. Gente, olha, faz 40 minutos que está aqui, eu deixei no fogo bem lento, ele já condensou bastante, você pode ver por aqui, ó, onde ele estava. O tanto que ele já condensou e ele já começou, inclusive, a mudar de cor. Ainda não está pronto, vamos ter que deixar um pouco mais, tá vendo? E não sei quanto, talvez uns 20 minutos a mais. Essa espuminha que vai ficando do lado aqui é a impureza do leite que vai separando, vai ficando. A água evaporando e o leite condensando. Gente, passou uma hora e meia, aí você pode vir e tirar essas impurezas, essa espuminha que fica em cima. São as impurezas que vão ficando assim, grudadinho, tá vendo? Igual a gente faz quando faz caldo de carne, vai tirando a espuminha. Olha, já está com cor e com sabor, porque eu já experimentei, de leite condensado. Nessa hora vai bater aquela insegurança, assim, vai falar, nossa, mas não está grosso. Gente, ele vai engrossar na geladeira. Está gostando da receita? Então dá um joinha aqui ou deixa o seu comentário, fala se você usa muito leite condensado aí em casa e o que você faz com leite condensado. Agora, ele já esfriou um pouquinho, já começou a ganhar consistência, já começou a ficar mais grosso, percebe? Agora, depois que a gente colocar na geladeira, é que ele realmente vai ficar como o leite condensado de latinha. Agora, o que a gente vai fazer? Já que ele esfriou um pouquinho, nós vamos colocar ele nos vidros, que eu tenho certeza que você tem em casa, porque toda pessoa que gosta de cozinhar gosta de vidro, né? Não sei porquê, mas a gente gosta. Esse daqui, gente, é 500 ml. Não vai colocar fervendo no vidro quente, não. Você tem que deixar esfriar um pouquinho. Esse aqui tem 500 ml e eu tenho aqui um de 300 ml, mas ele não vai encher. Mas mais ou menos a gente vai poder calcular, ó, mais uns 100 ml aqui. Então, o que que eu tenho? 600 ml de leite condensado. E eu usei um litro, quase dois litros. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o segundo litro, porque como eu medi em copo, não em litro, eu usei um litro e mais esse tanto aqui. Eu acho que um litro e 600, 700. E me rendeu 600 ml de leite condensado. Extremamente econômico, além de muito saboroso. Agora, gente, eu não tenho tampinha nova. E as tampinhas, a gente sabe que elas não são recicladas. Então, o que que eu vou fazer pra fechar? Vou pegar um filme e vou colocar aqui, olha, antes de tampar, que é pra tampinha não tocar no meu leite condensado. Aí você espera esfriar, passa o filme e fecha. O meu não está frio, mas eu vou colocar ele na geladeira pra mostrar pra você como é que ele fica depois de duas horas de geladeira, tá bom? Viu só que fácil transformar leite fresco, leite saudável, num leite condensado sem aditivos aí pra sua família? E barato, hein, gente? Bem mais barato do que uma latinha de leite condensado aí no mercado. Se você gostou da receita, deixe aqui o seu joinha, deixe aqui o seu comentário. Eu espero você nas nossas redes sociais. E até a próxima receita!